e aí o que eu não quero você aqui eu vou ficar aqui sim eu cheguei primeiro Palhaço Metido né Imitando meu cabelo A Mari me convidou Ah é Então tá bom Vou falar um versinho e revelar o seu segredo Pra todo o Brasil Posso contar o segredo dele e dela Pode sim carinho Mas o querido não vai gostar Tá bom Conta o meu segredo Que eu também conto o seu Experimenta contar o meu segredo Posso contar o segredo dele Mari Sim mas o palhaço carinhoso Não vai gostar Tá bom então vai o seu versinho Criançada do Brasil Criançada que lhe ama O vovô queridão quando dorme Ele faz xixi na cama Criança ele faz xixi na cama Ah tá bom Espera lá Criançada do Brasil Que me ama pra xuxu O palhaço carinhoso Tem um bafo de urubu Mais um versinho pra você Vovô queridão O vovô queridão Hoje não lavou o pé Que fedor Que catiga de chulé Gostou? Gostou? Ah tá bom Vamos lá então O palhaço carinhoso Está com o fundo molhado Se aqui não tá chovendo Então carinhoso Gente isso tudo foi uma brincadeira Tá aí o nosso vídeo Obrigado você que acompanhou o nosso trabalho Deixa o like Deixa o like Deixa o like Tchau gente Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Mari Bela